Música Estamos até aqui os barquinhos, já é feito com o pinhão, doce de gila e é a placa. Estes copinhos, estes barquinhos, já foi uma coisa que eu inventei, né? Bem, nesta profissão já trabalho, pronto, comecei logo a trabalhar para patroa. Comecei logo também a trabalhar com uma pasta aí, quando se fazia também estes doces, mas é só o regional. Isto é que são coisas que eu já estudei e inventei por mim mesmo. Mas por minha conta já há volta aqui dos trititálogos que eu trabalho. Está bem a trititálogos, tem que fazer isto aqui, as duas. Música 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 Música